Bem amigos, isso aqui é do grupo Equinox e amantes aí do Equinox 600 e 800 Estou aqui fazendo esse vídeo para demonstrar como fazer a atualização do Equinox 600 e também 800 Peguei uma dica aí com a galera, estava aqui conversando com o Marcelo E aproveitando aqui, meu amigo lá da Rocavo, um salve para ele Então vamos ver aqui como é que funciona essa paradinha Então você entra aqui, você entra aqui na página da MynerLav, né? Na MynerLav aqui, certo? Aí vai baixar, vai aparecer aqui o download No caso se for 600, aparece aqui 600, né? E se for 800 também Então vai ter aqui, ó Mac, Mac e Windows, sistema Windows No caso aqui o meu aqui é sistema Windows Eu já baixei no sistema Windows Está aqui, ó, aparecendo aqui no cantinho da tela Então vamos lá Acá em cima para ver o que vai dar, né? Tempo real sem corte para poder a galera aí ver como funciona Pronto Fiquei Vamos lá, começar a abrir o programa, né? Esse aparelho é muito legal Pronto Apareceu aí A telinha preta Agora eu coloco Coloco aqui, ó Cabinho USB Cabinho USB Vamos lá Colocou o cabinho USB E liga Liga o aparelho Piscando Tá conectado Vamos ver aí O que vai aparecer, né? Mais, pera Um pedacinho Continua, piscando ali Piscando O que foi? Desconectado aqui O telefone Oi, Anitta O que é isso? O que é isso? Liguei o aparelho Agora sim Coloca aqui Tá, conectado Agora vamos lá Instalar Eu tava Eu tinha ligado galera Aqui ó, sensorzinho De De wi-fi, é embaixo que liga Aqui embaixo Bacana aqui, tá Não desconecte O detector Meu povo inglês tá foda Acho que é mais ou menos A luz já vai saber dizer, pronto Tá aí, instalando a atualização Essa é a vantagem da gente ter um aparelho moderno Justamente essa, né? Porque até a atualização, o bonito vem E acredito que outras atualizações ainda venham Pra melhorar mais ainda O desempenho desse aparelho Esse vídeo é uma contribuição aí Pra nossos colegas Detectoristas Essa atualização saiu semana passada Mal saiu, a galera já Começou a instalar Acho que foi semana passada Que postaram aí Todo mundo caiu em cima Tá aí, atualizando Vamos lá Não desconecte Enquanto não terminar a instalação Aparelhozinho lá Piscando Direto do movimento Ainda não desconecte Pronto Deu um bip Vamos lá Ok Pronto Terminado Fechou Programa Tirou E Tá aí Atualizadozinho Vamos lá Fechou Detectar na praia No campo Pra ver como é que ficou Forte abraço a todos aí